Fala galera, aqui novamente eu volto pro canal Volta Prey e hoje aqui com mais um vídeo de gangues tá galera, vamos tá puxando a missão aqui, porque esse jogo aqui galera tá muito top galera, os gráficos de jogabilidade dele é muito louco aí pra ser de celular galera, então já não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like aí e vamos começar aqui puxar uma missão galera. Galera, entramos aqui, então vamos ver de qual é que é essa missão aqui e como que faz galera, então já começamos aqui com um cara muito louco aqui já no carro e aqui já traçou minha rota, aqui tem uma mulher que fica falando com a gente aqui e vamos seguir o que ela fala, porque ela entende disso aqui mais do que eu né, a gente é novo nesse trem de criminalidade aqui no jogo aqui, mas vambora. Então aqui vamos seguir esse mapinha aqui, vamos ver de qual é que é, o que nós temos que fazer, tem uns policiais aqui já atrás de mim galera, meu Deus do céu, eu nem entrei, estão atirando em mim, não sou, acabei de trocar a pintura do carro e eu peguei o caminho errado aqui, meu Deus do céu, não, é, peguei o caminho errado, mas o GPS ele traçou tá rota. Ah, meu Deus do céu, o policial tá vindo por tudo quanto é lado, o que que eu fiz? Eles tão atirando mesmo hein, ó, 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 vão atirar nisso aqui, vão atirar nisso aqui, galera, nossa senhora, tá doido, vão atirar nisso aqui, vão atirar, vão atirar, eu não tô conseguindo atirar e acelerar ao mesmo tempo não. Meu dedo aqui, não, não vai não, não funciona assim não. Nossa senhora, eu tô ruim mesmo. Galera, ah, vamos virar aqui, vamos virar aqui, vamos virar aqui, vão na fuga, vão na fuga, vão na fuga. E tamo aqui hein, galera, parece que nós tão transportando um traficante aqui, eu sei lá o que que é, que eles tão atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, sai daí, sai daí, vão dar ré aqui, e eles não param de atirar, isso é injustiça comigo, eles tão mais parecendo um carro forte que tudo hein. Ó, me pegou, ali não tinha como não, me prenderam, velho, meu, dá né, hein, viu. Então vamos reiniciar, vamos aqui de novo, vamos de novo. Aqui a gente não desiste não, caguei pra esse policial, aqui a gente não desiste não. Galera, a missão, não tinha falado o nome antes, ela é a arte da fuga, é a arte que faltou aqui pra mim. Então, então bora aqui, eu mudei o controle pra mim tá dirigindo pra essa setinha aqui, que tava atrapalhando a minha gravação, ficar girando o celular. Então vamos ver se agora aqui muda alguma coisa, vamos ver se eu consigo pegar o caminho certo, o caminho certo é esse daqui. Eu tinha ido errado aquela hora, ó, vamos deixar esse policial chegar perto da gente não, porque os caras, os caras é do mal, velho, os caras atiram pra cacete, velho. Esse cara é muito louco, eu não fiz nada, eles tão atirando em mim e eu tô em desvantagem, que são muitos me seguindo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, tem que virar aqui, tem que virar aqui, tô pegando o jeito do trem. E eles não param de atirar em mim, não, ó. Eu acho que meu carro é blindado, que se fosse na vida real aqui, já tinha atirado no piloto ali, no piloto, como se eu tivesse na via, ó. Eu tinha atirado no motorista aqui e eu tinha ideias pra melhor. Vamos aqui, tá chegando no destino aqui. Aí, ó, chegando no destino, vamos ver o que pega aqui agora. Eles vão fugir por esse, parece um farol, eles vão entrar nesse farol aqui. Ó, missão completada, galera, muito... Até que foi simples, né, vamos ver o que pega aqui agora. Ganhei uns prêmios aqui, beleza. Vamos pra próxima missão. Galera, achei a missão aqui chamada tá pegando fogo. O que será que tá pegando fogo, galera? Será que vai ser uma prostituta que a gente vai achar ali? Imagina, a prostituta no gangsta tá pegando fogo, hein, 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 hein. Aí, vamos ver o que tá pegando fogo aqui. Às vezes, você tá achando que a gente é bombeiro, né? Então, vamos lá atacar fogo nesse trem. Então, bora lá, em nome de questão, mandando a gente aqui, ó. A gente tem que subir essa escada aqui, ó. Essa missão aqui parece ser mais a pé, apesar que eu gosto das missões com carro aqui. Ó, já chegou mais gente aqui pra atirar. Vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar, hein. Dá mole, não. Isso mesmo, hein. Beleza, pegamos o suprimento médico aqui. Subir essa escadaria aqui, tá mais parecendo a escadaria daqui as igrejas. Não sei se você conhece a igreja que você sobe até de joelho ali pra pedir. Pedir uns trem? É pra pedir uns trem, né? Não sei se você sabe o que eu tô falando. Se você depende da azulzinha aí, seu poupil não sobe aí, você tem que subir a gelhada lá pra subir o trem, porque... Então, vamos atirar. Os caras estão atirando, correndo, velho. Nossa senhora, eles estão quase me matando. Vamos ficar aqui atrás aqui. Vamos lá, vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar. Dá mole, não. Dá mole, não. Dá mole, não. Mata esse cara aí. Aê, menos um, hein. A gente aqui é do mal, galera. Aqui eu fui treinado com 007. Por que que ele não pega isso daqui? Pega isso daí. Pega isso daí. Ele não quer pegar o suplemento médico. Ele não acha que a minha energia já tá cheia? Ah, pegou. Vamos ver o que a gente tem que ir agora. Parece que tem mais gente aqui pra me matar, ó. Olha ele aqui, ó. Sai aí, neguinho. Vai morrer, vai morrer. Aqui a gente vai na cara dura. Aqui a gente não esconde, não, galera. Aqui a gente não esconde, não, galera. Aqui a gente é bom. Aqui a gente é bom. Eu vou ter que jogar de olho fechado aqui pra ver se esses caras têm chance contra mim, hein. Pra ver se esses caras têm chance, filho. Aqui a gente é bom. Vamos ver o que pega aqui. Não, onde que tem que ir agora? Será que é pro lado de cá? É mais escada, galera. Escada pra cacete. E ó, parece que tem uma caveira aqui. Parece que é inimigo. Mas eles têm chance contra a gente não. Eu vou instalar esse jogo aqui no meu micro-ondas pra ver se esse povo tem chance contra mim, galera. Porque a gente quer muitos anos de experiência, hein. Muitos anos, hein. E missão concluída. Então aqui a cara da caveira ali realmente era um chefão ali dessa missão, galera. É que a gente passou esse trem, galera. É que a gente é do mal, galera. Esse jogo é muito louco aí. Vai tanto andando aí quanto a gente carro. É muito foda, galera. Esse jogo aqui é muito louco. E agora eu fiquei aqui. Será que se eu pular aqui eu morro? Vamos ver se a gente consegue pular isso aqui. Pula isso daí, meu filho. Ih, vai pular, não? Ele falou que se eu sou suicida, ele não é, não. Pula isso daí, meu filho. Era pra você pular esse trem. Ele não quer pular, não. Então vamos lá pra baixo, então. Galera, então já deixe seu like aí. Não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva, galera. Esse aqui foi um pouco da missão do Gangstar. Deixe seu like e comente se você quer ver mais missão desse jogo aqui. Esse jogo aqui tá muito bacana, galera. Um jogo aqui muito bem feito pra Android e iOS aí. Muito louco. Então, galera, muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Balto. Até a próxima e fui!